Olá, sou Milena, hoje vamos dar continuidade ao Reina de Mal, falando três filosofas bem inusitadas, também muito interessante e muito importante, porque faz parte da nossa vida mais do que a gente imagina. Vamos falar dos plateomintos, dos anelídeos e dos nemateomintos. Começamos por plateomintos, características gerais e as suas classes. Os plateomintos e suas características gerais são vermes e são vermes achatados, corpos achatados. Os plateomintos, o corpo deles podem ser contínuo ou segmentados, ou seja, liso ou divididos. O sistema digestivo é incompleto, a gente já aprendeu que o sistema digestivo completo é aquele que começa em boca e termina em anos. No caso dos plateomintos, não, eles são incompletos, eles não têm anos, contêm apenas boca, faringe e intestino. O sistema respiratório e circulatório eles não possuem. Agora vamos entender bem, eu falei que não possuem sistema respiratório nem circulatório. Claro que eles têm mecanismo para que aconteça a troca gasosa, que é importante para a vida deles. E agora nós vamos falar das classes, representantes desses animais. Que grupos fazem parte? Primeiro os tubelários, que são vermes de vida livre, ou seja, eles não são parasitas. E um exemplo é a planária, como vocês estão vendo ali na foto, ela toda achatadinha. É um verme, um plateominto de vida livre, que é um exemplo de tubelários. A segunda classe dos plateomintos são os trematóides, né? Esses são vermes parasitas, ou seja, eles precisam de um hospedeiro para eles poderem retirar os seus nutrientes. O corpo deles é contínuo e conventoso, ou seja, não tem segmentos e possui ventosas. Essas ventosas, elas têm uma ligação muito direta pelo fato de eles serem parasitas, porque é onde elas aderem ao corpo do hospedeiro, para retirar os seus nutrientes. E o exemplo são o Cistossoma mansoni, que é o nome de uma espécie, como vocês estão vendo ali naquela imagem. De nome popular, Esquistossoma. Aqui está a figura do ciclo de vida da doença causada por esse animal, que é a Esquistossomose. O ciclo aqui está o ser humano, sendo contaminado pela larva do verme. Aqui, no intestino dele, o verme se reproduzindo. E aqui ele liberando no ambiente, na água, que tem a larva nadante. E assim, o hospedeiro intermediário, que é da espécie Biofalara glablatra, que é um molusco. E a partir daí, novamente, é contaminado o ambiente, onde novamente vai começando o ciclo. O homem, novamente, contaminado e o ciclo retornando. E a terceira classe e última são os Cestoides, que são vermes parasitas, precisos de hospedeiro. Tem o corpo segmentado, ou seja, dividido. E também apresentam as ventosas, que são necessárias para o parasita. Exemplos deles. Solitária, que são as duas tênias. Tênia solita e tênia saginata. E a doença causada por eles é a que a gente chama de tênise. Que é contaminada através da carne de porco mal cozida. E se for a contaminação através das larvas, chamamos de Cistestercose. Que é mais grave porque eles perfuram o órgão do ser humano. E aqui, exemplos da cabeça da tênia saginata e tênia sólida. Os anelídeos, eles têm um corpo cilíndrico, ou seja, arredondados e divididos em anéis. A sua locomoção é feita por causa de dois músculos existentes no corpo desse animal. Os músculos circulares, que são aqueles que circundam o corpo do animal. E tem aqueles que são longitudinais. Os longitudinais se referem no sentido de comprimento do animal. Então, esses dois músculos, os que circulam, e no sentido do comprimento, eles ajudam, eles auxiliam na locomoção desse animal. Quanto a habitar, eles podem ser de terra úmida, que são os oligoquetos, que são as minhocas, conhecidas minhocas. Elas possuem poucas cerdas, têm a pele fina e produção de muco. Essa produção de muco é importantíssima por causa do habitar deles. que é de terra. Como o habitar deles é um habitar áspero, então, para não danificar o corpo desse animal, é importante essa produção de muco, que ele serve como lubrificação desse animal. Também de água doce. Tem os representantes de água doce, que são os irudíneos, que é, como exemplo, sanguessugas. As sanguessugas, elas não têm cerdas. Elas são desprovidas de cerdas. Os de águas salgadas são os poliquetos, exemplos, nereides, e que eles possuem muitas cerdas. Então, as minhocas, poucas cerdas. As sanguessugas, sem cerdas. E os nereides, muitas cerdas. Só para a gente diferenciar aí os grupos. A respiração, elas podem ser de duas formas. Podem ser cutâneas ou branquial. Cutânea, que é através da pele. Troca gasosa, através da pele. Que é o exemplo das minhocas e das sanguessugas. As demais possuem respiração branquial. Que já expliquei o que é branquial, que é uma estrutura muito rica em vasos sanguíneos, e assim permite-se a troca gasosa. E a reprodução é sexuada de fecundação externa, ou seja, fora do corpo do animal. Os poliquetos, eles possuem sexos separados, ou seja, o indivíduo possui o sexo masculino, estrutura masculina, e o outro indivíduo, a estrutura reprodutiva feminina, separadamente. Já os demais são hemafroditas. O mesmo indivíduo possui dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Como os platealmintos também são vermes, mas a diferença é que os platealmintos têm o corpo achatado, porém, os nematealmintos têm o corpo cilíndrico, ou seja, arredondados, como tubos. O corpo não é segmentado, ou seja, não tem divisões. E as extremidades, as pontas desses animais, são afiladas. Eles apresentam também cutículas resistentes. O que são cutículas? Cutículas são estruturas semelhantes a pelos, só que mais resistentes, mais ásperas. E ele está presente no corpo dos nemateumintos. E esses animais, os representantes dele, podem variar de seres microscópicos, ou seja, não vistos a olho nu, até de representantes de 10 metros de comprimento. Ali na figura, um exemplo de nemateumintos, que a gente vai conhecer mais. Seguir. A reprodução dos nemateumintos é sexuada, de fecundação interna, ou seja, dentro do corpo do animal, essa fecundação ocorre. O sistema digestivo também é incompleto, e o habitat, eles podem ser terrestres, aquáticos, ou nos seus hospedeiros, no caso dos parasitas, como eles são parasitas. E aqui está a representante dos grupos, primeiro a lombriga, os áscares lombricoides, que causa a doença chamada de ascaridíase, através da água e de alimentos cruz. Por isso a importância de a gente ver bem a origem da água que você vai ingerir, assim como lavar bem os alimentos, né? Cruz, que vão ser ingeridos cruz. O ansilostoma, a gente tem como representante o ansilostoma do adornal, o necator, que é o necator americanus, que causa a doença chamada de amarelão. A filara, o eschereria bancroft, o que é que acontece? Eles ficam alojados nos vasos linfáticos do ser humano, e aí obstruem, ele entope ali os vasos linfáticos, causando inchaço. E por isso que o nome dessa doença é chamado de elefantíase, porque como ela causa inchaço, os membros inferiores vão inchando a tal ponto que começa a semelhar a patas de elefante, daí o nome elefantíase. E ele é transmitido por picadas de mosquito do gênio Culex. Ali é um exemplo na figura da lombriga. Hoje aprendemos sobre demateomidos, plateomidos e anelídeos, suas características gerais e as suas classes. Então por hoje é só, ficamos até aqui, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido direitinho.